Prontos para mais um vídeo? Hoje uma casa residencial muito diferenciada aqui em Windermere, bairro perfeito para morar de boas escolas. Eu aqui pensando que título eu daria para esse vídeo e eu cogitei e falei, eita casa bonita, né? Para você brasileiro que gosta do estilo tradicional da Flórida, terrenos grandes, casas terras e acabamento moderno e além disso espaço para muitos carros, dá uma olhada nesse driveway, olha, tudo isso aqui é seu. Garagem de três carros, você pode parar aqui, olha, nesse espaço, tá vendo? Mais de cinco, seis carros. Além disso, piscina, várias salas, cozinha gourmet, olha, tenho certeza que você vai gostar. Quer ver? Vem aqui, vem cá. Bom, e agora estamos prontos para andar pela casa e te apresentar uma das casas mais bonitas aqui do canal. Dá uma olhadinha nessa cozinha e vê se eu exagerei. Me diga aí, não, né? A casa toda com mármore exótico, olha que bacana, isso não é quartzo, isso é uma pedra natural das mais bonitas que eu já vi. Repara esse cooktop, muito diferente, você tem três bocas de indução, uma zona também diferente, gente, tá vendo? É como se fosse um grill, olha, são quatro células, né, de indução em cima do fogão, uma coifa da Zephyr, muito legal também. E se você reparou, a parede é toda revestida aqui com painel 3D, prateleiras e você já viu a cor aqui do exaustor, olha, então você notou que ele combina com todos os eletrodomésticos Samsung da linha Gourmet, todos eles grafite, tá vendo? Que é uma tendência agora mais moderno do que o inox. E os appliances, eles combinam também muito bem com a cor desses armários, concorda comigo? Olha, ele fica muito elegante, tudo da mesma cor, as portas também são grafites, né, um armário de porta laqueada, parece um vidro fumê, né, bem bacana. Isso contrasta muito, olha, com esse mármore claro, né, com essas manchinhas cinzas. Olha, a casa é realmente muito diferente, um detalhezinho, tá se usando bastante agora essas torneiras industriais num tom de dourado, né, que aliás é o mesmo tom, parecido com o tom dos puxadores. E aí eu sei que você deve estar curioso para saber se esse é um open for plan, e é, tá vendo ali a sala de jantar integrada com a cozinha, aqui eu tenho um breakfast nook, que é um cantinho para café da manhã e refeições rápidas da família, e tudo isso integrado na sala de família. Olha que bonita e que grande, tá vendo? Um sectional, é um sofá desse de canto, duas poltronas, e aqui uma lareira elétrica, tá vendo? Então você consegue reunir, tá vendo? A estética, né, da lareira, do fogo, com um aquecimento elétrico, né, que deixa o ambiente, assim, bem aconchegante. E esse espaço, tem aqui, são 7 metros por 6 metros só na sala, e porque ele é tão clarinho assim, primeiro, como você viu, piso de porcelanato polido, como o brasileiro gosta, olha, de 1 metro por 60, e pé direito alto, né, essa é uma casa de 1994, que foi toda reformada, então você nota como modernizaram ela para a quarta geração, está toda branquinha, e você tem janela em todas as paredes, olha, uma bandeira de vidro em cima do sofá, aqui três janelões enormes, com mais uma bandeira de vidro ali em cima. Repara que, além das janelas, eu tenho uma porta de vidro de correr aqui, de duas bandeiras bem largas, de 1 metro e 20, e ela, além de muita iluminação natural no ambiente, né, ela facilita, ela integra a área social da casa com essa varanda super gostosa, que é uma varanda em L, onde eu tenho, inclusive, aqui, olha, uma pia, e até a pia da varanda, olha, ela é luxuosa, olha que pedra bonita, também um mármore, um granito exótico, olha, muito, muito bacana. Então, olha, você vê, uma varanda aqui tem 4 metros por 5 metros e meio, ali ela tem 3 por mais 3 metros e meio, e ela abraça essa piscina, que também é uma piscina em L, olha, bem grande, como você vê, de ponta a ponta ela tem fácil aqui uns 10 metros, aqui ela é bem profunda, olha, deve ter aqui 1 metro e 70, 1 metro e 80, lá ela é mais rasinha um pouco, e lá você tem um spa integrado, lá para 6 pessoas. Você vê como tudo aqui é grande, olha, dá uma olhada nesse screen, né, então eu tenho aqui uns 8 metros por 12, né, de estrutura de alumínio, todo coberto com tela, e como eu te disse no início do vídeo, casas assim, mais tradicionais da Flórida, com terreno com mais de 2.500 metros quadrados, olha, sobra muito espaço para você, tudo isso aqui é teu, até encostar naquele laguinho paisagístico, que ainda dá um charme a mais na vista dessa piscina. Um detalhe importante que eu quero te contar, a piscina também é original de 94 e ela acabou de ser reformada, então todo esse revestimento azul escuro, com essas pastilhas de vidro, foi tudo feito agora nessa última reforma, né, então você vai desfrutar de uma reforma bem feitinha. E aí eu tenho 4 portas para a varanda, aquela de correr por onde eu entrei, essa porta para acesso rápido para a cozinha, uma outra para a suíte master ali, e essa para a sala de visita. Por isso que eu acho que essa planta vai agradar aquelas pessoas que querem ter um espaço, né, mais organizado, mais separado para receber suas visitas. E esse é o espaço, você tem aqui uma sala de visita formal, né, está logo na entrada da casa, como você está vendo, nós começamos o vídeo aqui. Aqui está a sala de estar formal e do ladinho a sala de jantar. Você vê, a mesa é grande, ela está posta hoje aqui para 6 lugares, mas facilmente cabem 8 pessoas. E aqui você também nota, olha, um ambiente muito claro, justamente porque a casa inteira tem pé direito alto. Aqui tem mais de 4 metros, olha essa janela que fica logo na sala de jantar, tem duas bandeiras de vidro bem grandes, até 2,40 e mais uma bandeira de vidro lá em cima, olha. E aqui tudo é assim, pé direito alto, né, portas altas e bandeiras de vidro. Então a casa fica super clarinha, muito bonita, muito moderna. Como é de se esperar, do lado das salas de visita, eu tenho aqui um lavabo, né, que na verdade é um banheiro completo, porque ele também atende a área de piscina. Também está todo reformado com acabamento de luxo, com box de vidro temperado sem moldura. E aqui também, nessa área de transição, eu tenho um escritório, tá vendo? Na verdade, está decorado como um escritório. Ele é um quarto, formalmente, ele é um quarto, você vê, porque ele tem um closet aqui. Então essa é uma casa de 5 dormitórios. Então se você precisar de 5 quartos, usa esse daqui como um quarto. Se não, fica ótimo, né, como está aqui, usar como um escritório, porque está do lado da área mais social da casa. E no final do corredor, desse lado esquerdo da casa, eu entro na Master, né, Suite Master, que é lindíssima. Então acompanha comigo aqui a descrição desse quarto. São 5 metros por 6 metros, né, só de quarto aqui, 30 metros quadrados. Aqui eu tenho uma parede nesse formato de by window, eu tenho janela em todas as paredes, né, inclusive aqui outra porta de vidro de correr que dá acesso à piscina e é uma das quatro portas que dão para a varanda, como eu te falei. O pé direito também é alto, né, olha, muito espaço, uma cama. Essa cama é uma king size, então olha, da cama a parede tem mais de 2 metros. Olha o tamanho dessa cômoda, tá vendo? Bem largona, bem grande, mobília que só dá para usar numa casa desse tamanho. E se você reparou, é o mesmo porcelanato polido que está lá na sala de estar, na cozinha, né, ele entra aqui na Master. E aqui está o banheiro da Master, olha o que te aguarda. Como era típico nessas casas de 94, tenho dois closets com porta de correr e revestidos de espelho. Desse lado, o closet da mulher. Por quê? Porque ele é imenso, como você está vendo. E olha, já todo com prateleiras, né, mas olha como é grande esse closet. É um closet em L, tem aqui 3 metros por 4, por 2, né, todo com prateleiras e tem até aqui uma escada, tá vendo, para você guardar ali na última prateleira aquelas coisas que você não acessa tão frequentemente. E aqui na frente desse closet, um outro, o closet do marido, porque ele é pequenininho, tá vendo? Ele tem 2 metros por 1,5m, né, mas também aí cheio de prateleiras, né, dá para guardar bastante coisa. E continuando, a gente chega então na área de banho, propriamente dito, né. Eu tenho duas bancadas, né, com duas pias e aí você nota, olha, um mármore exótico bem bonito, gabinete de madeira escura, mas num tom natural. A mesma cor e a mesma solução dessa pia, desse gabinete. E aqui no canto, olha, uma banheira independente do chuveiro, com nichos da parede para você pôr enfeite e tal, e muita gente vai gostar disso, olha. A parede é toda revestida de mármore com os filetes que me parece espelho ou algum outro material metalizado, olha, mas é uma solução assim bem luxuosa, né, bem elegante. Repara o chuveiro e o box. Eu tenho ali, olha, são 3 chuveiros, se você reparar bem. Eu tenho um chuveiro, eu tenho uma ducha regulável e eu tenho 3 duchinhas na parede, olha, que são duchinhas terapêuticas. Nessa parede, eu tenho um porcelanato polido, também quase até o teto. Na parede do fundo, olha, o mesmo mármore com espelho. E no piso eu tenho pastilhas também de mármore ou de porcelanato, dando acabamento, né, embaixo do vidro temperado, essa soleira, reparou, é o mesmo mármore que tá na pia, né. Então, tudo bem feito, com bastante cuidado. Aqui eu tenho, olha, o vaso sanitário, toalete, né, com privacidade. E aqui provavelmente é um linen closet, é isso mesmo, né. Então eu te mostrei dois quartos do lado de lá, um deles convertido em escritório. E do lado direito, né, essa é uma splitted four plan, eu tenho mais dois quartos que são, na verdade, um jack and deal, ou seja, eles dividem esse banheiro e eu já vou te mostrar ele. Vamos falar desse quarto primeiro. Um quarto lindo também, clarinho, 3 metros e meio por 3 e meio, quase 4. O mesmo piso de porcelanato polido, olha, da casa inteira. Aqui eu tenho um closet com porta de abrir, olha, bem grande, você tá vendo? E olha que bacana, isso fazia muito nessa época, né, nessas casas. Primeiro, de novo, muita iluminação natural, mais uma janela bem grande. E tá vendo aqui, olha, uma banqueta, né, que você põe uma almofada aqui, você pode usar e ela, na verdade, ó, é um storagezinho. Você pode guardar bastante coisa aqui dentro. Vamos conhecer o banheiro compartilhado. E olha que surpresa boa, hein. Aliás, duas. Primeiro, janela, do jeito que o brasileiro gosta. E depois, modernidade, olha. Aqui, de novo, armários laqueados, mas não tão ousado, né, verde água, que combina muito bem com esse mármore cinza, olha. Realmente muito bonito. E você vê, até no banheiro, 3 metros de pé direito. Eu sei que o brasileiro questiona muito essa solução de Jack and Jill. Me perguntam por que não fazem logo duas suítes e tal. Eu até concordo com você, mas nota que você tem soluções inteligentes, olha. Se você fecha essa porta, você isola ali o tocador, aquela pia. E o que fica compartilhado, de fato, olha, é o toalete, né, e o chuveiro. Muito legal. Você tem porcelanato revestindo até o teto. Você tem janela. Você tem um chuveiro novo com registro ali super moderno, né. Um nicho pra colocar shampoo, ó, com pastilha metalizada, né. E porta de vidro temperado, grosso, sem moldura. E aí sim, esse espaço divide, olha, mais uma porta, como você tá vendo aqui, ó, com essa outra parte do banheiro. Então, muito parecido com o lado de lá. Também tem janela. Também é móvel laqueado. Aqui ele já usou um azul marinho muito bonito. Também contrasta muito bem com essa pedra. E um quarto praticamente igual ao primeiro que eu te mostrei, né. São quartos gêmeos. Você vê a mesma janela grande, o mesmo tamanho, o mesmo porcelanato, o mesmo pé direito, o mesmo closet. Um quartão muito grande. Então, aqui, olha, entre os quartos e a cozinha, eu tenho área de serviço. E olha, ela é bem grande. E tem uma coisa que você vai gostar, que é tanque, né, ou pia. Aqui você tem espaço pra lavadora e secadora de roupa. E aí sim, eu chego na garagem de três carros, que é bem grande, como você tá vendo aqui, ó. Aqui você tem um espaço pra um carro um pouco menor. Aqui dois carros grandes, cabem até as picapes, né. As duas portas são automatizadas, né. E, ó, até na garagem a gente tem janela. Então, tá tudo bem clarinho. Nem precisei acender a luz pra te mostrar essa garagem. A casa ainda tem um bonus room lá em cima, no segundo andar. Olha, você vê até a escada muito bonita, né. Todo aqui revestido com um piso vinílico, né. Imitando uma madeira patinada, clarinha, ó, janela na escada. E a gente vem aqui, ah, isso é na verdade um apartamento, olha, de um dormitório. Então, eu tenho praticamente aqui uma sala bem grande, né. Pode ser a sala de um apartamento da sogra, por exemplo. Aqui você pode pôr uma kitnetzinha, né, uma geladeira, um mini fogão, micro-ondas. E aqui é o quarto. E olha que surpreendente, ele é muito grande, hein. Cinco metros por cinco, mais ou menos, tá vendo. Realmente grande. O mesmo piso de vinil que a gente tem na escada e na sala. Então, não tem carpete nessa casa. E aqui também três metros, quase dois metros e noventa, três metros de pé direito. E olha que interessante, olha. Esse toque de vermelho ou de pink, trouxe do quarto pro banheiro, olha. Ficou bem jovial, tá vendo. E acabamento, né, de novo aquela solução. Móvel laqueado, mármore clarinho. De novo janela, de novo pé direito alto. E o box muito legal, inclusive com porta de vidro. E ali, olha, um painel de azulejo customizado, tá vendo. Bem, bem jovem, bem interessante. E essa é uma suíte americana, porque ela dá acesso ao quarto e dá acesso à sala. Tá vendo que solução legal, olha. Então, ele é o banheiro social da sala e também é o banheiro da suíte. Gostou dessa casa? Vamos lá na frente que eu vou te dar o resumão e te falar o preço. Então, resumão da casa. Casona, linda, em terreno de 2.500 metros quadrados. Windermere, escola ZA. Lugar perfeito pra você morar. Como você vê, muito espaço. São 350 metros quadrados de área atendida por ar-condicionado. Uma casa praticamente terra, com um apartamento no segundo andar. Piscina linda, como eu te mostrei. Vista pro gramado, vista pro lago. Aí você vai me perguntar, Ricardo, quanto é o condomínio nesse lugar? Então, 90 dólares por mês. E, Ricardo, quem cuida desse jardim imenso? Na verdade, você não é o condomínio. Sempre que o condomínio é barato, né? Você vai cuidar da sua grama, da sua piscina, vai contratar a sua internet. Quanto um jardineiro vai te cobrar pra fazer isso? Olha, desse tamanho, ele vai te cobrar aí aproximadamente uns 150, 200 dólares por mês. Mas se você tiver um jardim, olha, como do teu vizinho ali, que ele é mais elaborado, pode custar um pouco mais, porque além de cortar grama, ele vai ter que podar essas árvores. Então, isso dá um pouco mais de trabalho. Dá uma última olhada no condomínio, que pode ser seu. Coisa linda. Por quanto? 1 milhão e 190. Gostou dessa casa? Olha, então me liga logo. Não tem muitas propriedades como essa aqui, o Indermir, tá bom? Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.